Fala galera, bem olê, aqui é o meu, aqui é o meu, aqui é o meu, aqui é o meu, aqui é o meu RPD, bom galera estar com vocês, mais um vídeo de hoje galera, a gente, vai fazer, olha minha nova skin, top né, top, então a gente nesse vídeo, vai fazer, fazer só uma partida da muralha né, só para dar uma comecadinha no castelo, né tu, ela é meio doido galera, assim mesmo, é doença de cor, e aqui vai começar, galera, eu vou começar a destruir nessa montanha, vou começar a destruir isso daqui, isso primeiro eu tenho que botar, Arthur vamos botar esses daqui, Arthur vou pegar as câmaras e já volto, galera, vocês querem ver meus vídeos, muito, 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 por favor vai lá, deixa o like, e o tiozinho, cala, e o tiozinho, para não perder as notificações, eu tenho muita madeira aqui, eu tenho muita madeira aqui, dá para fazer uma, fazer uma franja, vem, estou aqui para ir dormir, vem aqui para ir dormir coladinho, vem, cadê tu, estou aqui pô, olha o que ir, para não desfotir ele, vem aqui, olha a sua cama, vamos, 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 galera, eu vou começar aqui a time-lapse, no celular, no meu celular, espera aí, Já vou começar Espera aí galera Vou começar a timelapse agora, né Arthur? Vê, Arthur dá um soquinho aí Vá Que liga a timelapse Ô Arthur, vamos dormir, né Vamos, dorme aí, dorme, dorme aí Dorma Arthur, deixa eu ir na cama, vai pra ir dormir Deixa eu ir na cama, vai dormir Vamos, tem que dormir até o sol se levantar a cozinha Deixa eu ir na outra cama Chegou de dia É meu amigo do timelapse, não Deixa eu ir na cama, meu amigo do timelapse Galera, começa o timelapse, fui Chegou, 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 chegou 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 Chegou, chegou Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, chegou Então galera, foi esse o vídeo Se vocês gostaram, olha como tá ficando Deixa o like Oh, tá bom Tá bom, o que é que eu tô sempre Então galera, esse é o sistema de cacuí Até o próximo episódio Eu vou fazer essas coisas aqui assim Mas depois A gente faz mais coisas Fui Deixa um like Tchau Ficou linda Deixa eu dar um pouquinho lá pra vocês verem Eu tô fazendo não, mas Mas no próximo episódio Eu morde a ponto Então fui Tava fazendo Não é duvido Não é duvido Não é duvido Não é duvido Obrigado.